O Dia de Tiradentes, patrono das Polícias Militares Brasileiras, foi celebrado em Porto Velho. Confira como foi a solenidade no PMRO Notícias. Bom dia feliz, além de nós estarmos comemorando o Dia do Tiradentes, que foi ontem, 21 de abril, nós estamos contentes em poder presenciar o momento onde 209 policiais militares serão agraciados pelo tempo de serviço, 10, 20, 30 e 35 anos. Parabéns a todos, muito obrigado pelos relevantes serviços prestados à nossa sociedade. E também temos a oportunidade de ver a distribuição das luvas e das divisas para 83 promoções. Essas promoções vão oxigenar a nossa corporação, vão melhorar a condição profissional e de vida pessoal das famílias, desses policiais que estão sendo promovidos. Nós fazemos a reunião solene em formatura militar para homenagear o nosso grande padrinho, o nosso marco, o patrono das Polícias Militares do Brasil, também das Polícias Civis. Mas aqui o evento é da Força Pública Militar, da Polícia Militar. Nessa data a gente reverencia toda a importância, todo o ideal de libertação e luta em prol dos benefícios, dos interesses da nossa sociedade e não poderia ser diferente também na nossa caserna, no pátio do nosso Comando Geral, a gente reverenciar o nosso marco, os nossos heróis e também junto com o mesmo evento promovermos os nossos integrantes oficiais de praças que galgam mais um grau na sua carreira, alguns dos quais, inclusive, atingindo o ápice da carreira como coronel de Polícia Militar. Gostou da reportagem? Quer saber mais? Acesse o nosso site e redes sociais. Ative o sininho e fique por dentro de todas as novidades da PMRO. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto